Capital Na sua capital FM Mensagem para um dia melhor Importante na vida da gente Não desistir jamais Né? Importante é a gente fazer a coisa certa Não temer Tem uma breve história Uma fábula pequenininha Que remete a gente a pensar, refletir a respeito disso Sabe uma raposa faminta entrou num terreno onde havia uma parreira Cheia de uvas maduras Cujos cachos se penduravam muito alto Em cima da sua cabeça A raposa não podia resistir à tentação de chupar aquelas uvas deliciosas Mas por mais que ela pulasse e tentasse Não conseguia abocanhá-las Cansado então de pular Olhou mais uma vez Os apetitosos cachos e disse Ah, estão verdes Sabe, é fácil desdenhar daquilo que não se alcança Para muitas pessoas é assim Mas para você não Você jamais deve desistir Toda dificuldade pode ser vencida Basta você acreditar Você irá encontrar sim essas dificuldades no seu caminho para conseguir aquilo que você tanto sonha Mas jamais desista daquilo que você mais quer na sua vida As pessoas ao seu redor Irão tentar de todas as maneiras Tirar o teu foco Tirar o foco das suas conquistas Dizer que isso ou aquilo não é para você Mas você jamais deve desistir Você irá tentar Tentar diversas vezes Remodelar as estratégias Até conseguir atingir o seu objetivo Mas você jamais deve tentar Deixar melhor Escapar a chance de ser feliz Jamais deve Tentar Deixar de tentar Alcançar as suas uvas Jamais deve desistir Daquilo que você mais quer para você Muitas vezes você vai se sentir cansado Magoado até Às vezes até fracassado Mas de fato você é um vencedor E jamais irá desistir Eu sei disso Não desista Porque a glória está A poucos passos de você Porque você é forte o suficiente Para assumir um compromisso Recusar-se A desistir Esse é o seu compromisso hoje Aliás, recusar Essa é a única opção dos fracassados Isso é exatamente O que eu estou dizendo Que você não é Não permita que os pensamentos negativos Vençam a sua resistência Não se deixe levar pela insegurança Nunca Pois o triunfo só bate a porta De quem nunca deixa de tentar Se cai Levanta E nunca se deixa ficar no chão A vida é uma festa Para quem aprende a vivê-la E vale muito a pena Pois está cheia de maravilhas Para a gente experimentar A cada dia A cada nova oportunidade Nós temos tudo isso Então não desista Nunca desista daquilo que você quer Mesmo que a vida lhe ponha obstáculos Se você tropeçar Levante Isso não há de ser nada Faça acontecer E lembre-se sempre O caminho A gente faz Caminhando Sem parar Bom dia Bom dia pra você